Olá amigas e amigos do meu canal, como é que vocês estão hoje? Paz do Senhor, gente é o seguinte, eu disse a vocês que eu viria com uma série de apenas dois vídeos para explicar para vocês como que eu faço os envios pelo correio, então na primeira série, no primeiro vídeo eu embalei, eu mostrei como que eu embalo as cinco vendas e hoje nesse vídeo, nossa gente, vocês não reparem tem um movimento hoje aqui, horário tipico, então já viu, e hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço para calcular o frete, é fácil, mas antes disso eu quero responder uma pergunta algumas meninas me perguntaram lá nos comentários, como que eu faço para conseguir encomendas para outras cidades gente, através das redes sociais, é claro né, não tem outro jeito, eu só consigo através de divulgação por redes sociais facebook, instagram, mas lógico que o canal aqui me ajuda muito, porque as pessoas me conhecem né tem mais contato comigo, então fica muito mais fácil, mas eu uso também essas ferramentas, é página do facebook, grupo de facebook o perfil do facebook, instagram, whatsapp né, status, então tudo que é por meio de rede social as minhas vendas praticamente, olha, eu acho que é menos, 100% eu não digo, mas 90% das minhas vendas são online então assim, é tudo divulgação por rede social, tá bom meus amores? quanto a calcular o frete, quando uma cliente entra em contato com você, um cliente, uma cliente vocês precisam pegar com ele o CEP, de preferência da rua onde eles moram, porque as vezes a cidade não funciona pelo menos comigo que não, então vocês vão pegar o CEP da cidade e vocês precisam ter em mente mais ou menos, baseadamente quanto pesa a encomenda, porque as vezes a cliente quer encomendar 10 panos de prato as vezes a gente quer encomendar jogo de cozinha, dá diferença no peso ou 10 panos de prato com um jogo de cozinha lá de passadeira, dá diferença, é por peso gente, então tenham mais ou menos baseado quanto vai pesar o que ela quer, então o cliente entrou em contato, pergunte, mas o que, quando ela falar, vê pra mim por favor quanto fica o orçamento, o frete pra cá, pra tal cidade, aí você já pergunta qual o seu CEP, manda seu CEP pra mim por favor, e o que você gostaria de encomendar porque daí você vai ter noção de peso, entendeu, e aí você vai lá no site dos Correios e calcula eu não uso aplicativo gente, tá bom, eu prefiro ir direto no site dos Correios e é isso que eu vou estar mostrando pra vocês aqui nesse vídeo, qual é o processo, como eu faço ali é muito simples, não é difícil, é facinho, tá bom, vocês vão ver, depois que vocês virem esse vídeo ah, vocês vão direto aí, pegar a comenda pra fora e querer calcular pelo site dos Correios é muito fácil, muito simples e não dá esse vídeo, é certinho, tá bom meus amores? então, vem comigo e vamos lá! então meninas e meninos, é muito fácil calcular o valor do frete pelo celular é só vocês usarem o site dos Correios tem gente que faz a simulação, né, do valor do frete por algum aplicativo eu gosto de usar o site dos Correios então vocês vão lá no Google, entrem lá Correios, ou site dos Correios, tanto faz entrem nessa primeira opção, Correios e essa tela pra vocês, essa imagem deixa eu fechar um pouquinho o zoom então tem vários ícones aqui vocês vão entrar nesse Preços e Prazos dá um zoom e também tem várias opções aqui, né então vocês vão entrar em Calculador de Preços e Prazos Nacionais é a primeira opção abriu essa tela a data da postagem não influencia em nada, né porque é só uma simulação então, destinação CEP de origem CEP de origem é o CEP pra casa da sua loja, enfim então vocês coloquem ali CEP de destino é o CEP da sua cliente vou pegar qualquer CEP aqui pronto tipo de serviço ah, na questão do CEP deixa eu voltar aqui de preferência o CEP da rua porque às vezes o CEP da cidade não funciona, gente tá bom? depois de visto o CEP vocês veem serviço tipo de serviço eu faço pelo PAC a não ser que a cliente queira Sedex mas Sedex é às vezes dois dias de diferença e muda o valor eu acho que não compensa então eu faço pelo PAC que é mais simples formato aí é de acordo com o que você envia como sempre que eu envio são peças em crochê eu uso caixa e pacote pronto depois disso embalagem embalagem dos correios ou outra embalagem? eu não uso embalagem dos correios porque sai bem mais caro pra minha cliente eu uso a minha embalagem tanto que vocês viram no vídeo que eu uso o papel pardo pra poder embalar os panos de prato então outra embalagem você precisa saber pra poder calcular o frete mais ou menos o peso, a altura, a largura e o comprimento da sua encomenda então vamos lá aqui são todos em centímetros então vamos supor que seja de 20 centímetros de altura que a sua embalagem tem 20 centímetros de largura e que o comprimento tenha 40 centímetros de largura vamos supor tá bom? bom feito isso tem peso estimado quanto pesa a sua encomenda? é até 300 gramas? é até 2 quilos? é até 3 quilos? vamos supor que seja até 3 quilos um exemplo pode ser que seja de menos pode ser que seja de gramas vai de acordo por exemplo se você tiver lá uma encomenda que pese 2 quilos e 600 você já arredonda pra 3 pra mais pra mais tá bom gente? pra não dar erro depois serviços opcionais mão própria isso é opcional como foi falado é se você quiser mão própria é aquele que somente a sua cliente poderá receber o produto então o correio chega na casa dela se tiver lá marido pai tia tio avó seja quem for não adianta que não recebe somente a sua cliente a titular aviso de recebimento é aquele que quando chegar na casa da sua cliente seja quem for receber vai assinar um comprovante dizendo que recebeu esse papelzinho esse comprovante ele volta pra sua casa o correio traz de volta pra poder te comprovar que realmente foi entregue o produto calma aí um pouquinho gente que eu fiz alguma coisa pronto é que realmente foi entregue a sua cliente recebeu o produto a encomenda declaração de valor é o seguro vamos supor que no meio do caminho aí o caminhão do correio foi assaltado ou aconteceu alguma coisa estraviou sua encomenda alguma coisa o correio vai pagar você ressarcir você do valor da sua peça entendeu eu acho que você paga de seguro 1% no valor da peça mas é opcional você coloca se quiser eu não vou colocar nada agora vamos supor que é isso vocês fizeram isso então vocês vão em calcular pronto gente calculou o frete já apareceu aqui entrega domiciliar preço do serviço 40 reais e 20 valor total ela vai pagar 40 reais e 20 centavos e lá em cima ainda tem dia da postagem até 9 dias mais ou menos aí vocês vêm aqui dão um cliquezinho nessa setinha né e aparece pra vocês ó todo o endereço o CEP tudo de origem e o endereço da pessoa que é pra onde vai enviar entenderam mas vamos supor que vocês o vamos supor o aviso de recebimento vamos ver o que é que alterou ó lá foi escrito ali ó aviso de recebimento 5,75 então o total do frete dela vai sair 45,95 45 reais e 95 centavos feito isso eu abro essa tela aqui ajeito aqui pra ficar de um jeito que dê pra ela ler tudo calma aí e pronto tiro o print da tela e mando pra minha cliente é assim que eu calculo o frete gente espero que tenha ajudado vocês que tenha tirado as dúvidas tá bom e que vocês tenham gostado Deus abençoe a todos tenham uma ótima semana fiquem com Deus e até o próximo vídeo tá bom gente beijos e fui tchau